No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver então agora a entrevista de Rafael Cabral, novo reforço do Grêmio, o goleiro que veio por empréstimo no lugar aí do Grando. Beleza? Vamos ver então agora, mas antes quero lembrar pra vocês da ntgiports.com.br, compre sua camisa de time por lá, link na descrição e no comentário fixado, melhor preço do mercado, frete grátis pra todo o Brasil, e se tu colocar 3 camisas de time no seu carreio de compras e adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas 2 camisas, a terceira sai de graça e o frete grátis pra todo o Brasil. Bora que bora então assistir a entrevista de Rafael Cabral. Assinando o contrato. Cara, fiquei muito feliz, né, obviamente o Grêmio é uma equipe gigante que eu tinha assim o desejo de jogar, até por já ter jogado várias vezes contra e já joguei, né, na minha época de Santos eu jogava contra o Grêmio no estádio olímpico, atmosfera, lembro da torcida fazendo avalanche, todas essas coisas assim, foi uma atmosfera muito legal jogar contra o Grêmio e tinha esse desejo no meu coração de poder um dia vestir as cores do Grêmio e jogar com essa torcida a favor, né, então quando eu recebi essa proposta, essa ligação, pra mim foi uma honra e um lugar que desde o início, desde o primeiro contato, é onde eu fiz de tudo pra estar. Ligação do Renato, olha isso, cara, interessante informação. Não, na verdade eu tava bem convicto de vir, né, a partir do momento que eu tive o contato do Grêmio e o interesse do Grêmio, eu tava 100% convicto de que eu queria estar aqui, queria vir pra cá e conversar com o Renato só testifica isso, né, um cara que eu admiro, que eu tinha vontade de poder trabalhar junto, tenho muitos atletas, amigos, que trabalharam com ele, que jogaram com ele e atletas que jogaram mais, que jogaram menos e todos falam muito bem dele, então eu tinha também essa vontade, esse desejo de trabalhar com o treinador da capacidade dele e num clube gigante como o Grêmio. Cara, aqui tem um elenco já experiente, né, e isso é muito importante. Obviamente, cada um tem a sua história, eu tenho a minha história, né, a minha história de outros países, de títulos também e de experiências, e o que eu posso agregar, obviamente, é dar o meu melhor, é fazer com que todo o nível da equipe suba e honrar a camisa, esperar as minhas oportunidades e ser o melhor possível, né. Eu, por todos os lugares que eu passei também, eu sempre fui um dos líderes, então eu tô chegando num novo clube, num novo ambiente, que eu tô aqui pra ajudar, dar o meu melhor e ajudar a comissão técnica, atletas e, obviamente, honrar a camisa e representar a torcida dentro de campo. Bom, torcedor, primeiro obrigado aí pela recepção, né, de todos, o carinho desde já. Tô muito motivado, muito feliz de vestir essas cores e, com certeza, sou um atleta que vou dar o meu melhor e tentar honrá-los, honrar vocês, honrar o clube e representar a torcida dentro de campo e fazer um grande ano aqui no Grêmio. Bom, cara, achei até um discurso bonito e tudo mais, mas a gente sabe que é um goleiro que veio de uma fase ruim, bem ruim, né, bem criticado lá no Cruzeiro, mas esperamos que aqui no Grêmio ele recupere esse bom futebol dele, né, cara, é um goleiro experiente, 33 anos, já passou pela Europa, e só esperamos aí que realmente ele consiga agregar e consiga, quem sabe até, cara, a gente quer torcer pelo melhor, né, que ele consiga, sim, alcançar a titularidade, cara, que ele seja, então, o melhor goleiro possível, porque ele é um cara líder, é um cara experiente, é um cara que teve bastante rodagem e pode nos ajudar bastante. Então, comenta aí o que vocês acharam dessa entrevista do Rafael Cabral e da contratação do Grêmio de ter o Rafael Cabral no lugar de Gabriel Grando. Tamo junto, deixa teu like, te inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!